Então, essa mesa aqui, ela tem a parte do tampo e tem esses banquetas, se você for ver, elas giram. Eu não posso tocar porque é o material de uma exposição, mas elas giram, elas são fixas ali, a cadeira está fixa no pé, então você pode puxar, a pessoa senta ou, se for no meu caso, eu puxo totalmente para fora e consegue ter espaço para eu entrar ali dentro. Aí fica uma mesa, ao mesmo tempo é a mesa e cadeira fixa, mas ela tem uma acessibilidade, ela tem uma flexibilidade. Ricardo Shimozakai